Oi aí, tudo bem? Tudo bem, Rabino? Como vai? Baruch Hashem. Estamos quase finalizando o Perek e o Gimel, faltam duas Mishnayot. Vamos lá então, Mishnavav. Tzvi, Shenichnas, Lebayt. Um servo, ele entrou sozinho na casa. E a pessoa fechou a porta. A gente viu na Mishnayot anterior a proibição de caçar animais no Shabbat. Fala a Mishnayot, ela considera Hayav, que aqui ele está culpado por ele ter fechado a porta, é como se ele tivesse agora caçado esse servo. Agora, olha o que a Mishnayot fala. Na Alushnaim, se foram duas pessoas que fecharam a porta, os dois estão em Turim, eles estão isentos da proibição de caçar no Shabbat. Mas qual a diferença se um fechar ou dois? Quando são duas pessoas que estão fechando, é como a Mishnayot considera que nenhum dos dois fez a proibição por completo. Quer dizer, um fez uma metade, outro fez outra metade. E não existe proibição pela metade. Então, os dois estão isentos. Cada um fez uma metade de uma proibição. Tá bom? Mas olha que interessante o final da Mishnayot. Agora vamos porque tem uma porta muito pesada, que uma pessoa não consegue fechar. E aí entrou o servo. E duas pessoas carregaram essa porta e fecharam o lugar. Aí eles são Hayavim. De acordo com a primeira opinião aqui da Mishnayot, eles são culpados. Porque os dois fecharam a porta e precisava dos dois pra fechar. Verá Bishim ou não pote? Verá Bishim ou não discorda? Ele fala que não. Que do mesmo jeito que anteriormente falamos, quando é duas pessoas tão isentas, aqui também vão ser duas pessoas vão estar isentas. Mas a primeira ideia da Mishnayot fala que não, que sim é Hayavim. Porque o único jeito de fechar aquela porta era quando duas pessoas carregassem. Então é como se elas, B-Met, de verdade tivessem feito o trabalho proibido. Tá bom? Muito bom. E aí estudar com você. Obrigado, Rabino.